Estamos de volta com o Arena Esporte, agora já recebendo aqui em nosso estúdio o professor Galba Coelho. Boa tarde, professor Galba. Boa tarde, Luan. Boa tarde, amigos do Arena. Professor Galba, hoje eu quero falar sobre o Eduardo. O Eduardo que joga logo mais lá em Floriano, pela semifinal da Série B do Campeonato Piauíense, entre Coriçabá e Timon e o Eduardo que marcou esse ano oito gols pelo River, que marcou oito gols pelo Treze, que já marcou dois gols pelo Timon e que hoje foi eleito aí, está dentro da seleção da Série C do Campeonato Brasileiro. O Eduardo aí que foi o destaque do Treze e agora está sendo o destaque do Timon também, professor Galba. Pois é, o Treze não chegou às finais, etc. E se lembrar do Eduardo para a seleção é porque, na realidade, ele teve um desempenho muito bom. E, graças a Deus, o Timon foi buscá-lo para participar dessa série. E hoje nós temos o quê? Ele na semifinal, junto com a equipe do Timon, provando que realmente o Eduardo, onde passa, faz sucesso. A torcida Riverina, a torcida piauense, já conhece ele. Ele agora está na Série C, veio de bom, né, quando o Timon foi buscá-lo lá no Treze, né, antes de terminar a competição, já estava tendo os primeiros contatos e ele se mostrou muito acessível à sua vida para cá, porque ele gosta muito daqui. É um piauiense de São João do Piauí. E foi muito boa essa contratação. Prova que o Timon ficou em primeiro lugar agora nessa fase de classificação, né, por causa do Elen, se deve também o Eduardo, marcou mais dois gols. E é muito bom ser lembrado, assim, um time que não está nas finais, né, ser lembrado, um jogador, é porque realmente ele teve um desempenho muito bom. Um dado importante, professor Galba, o Eduardo teve seis jogos a menos, por exemplo, que o Salatiel, que foi o jogador do Sampaio Correio, que chegou aí na final da competição, jogando contra o Náutico e teve um grande jogo. Lembrando que o Eduardo foi o artilheiro da competição, foi o artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro. Sendo que o Salatiel, que foi um grande jogador também, chegou na final da competição e teve seis jogos a mais, teve seis oportunidades a mais de marcar a frente do Eduardo. O Eduardo jogou no 13, o 13 que lutou para não cair até o último momento. Eu considero essa temporada de 2019 a melhor temporada do Eduardo no futebol brasileiro. Conseguiu ser campeão com o River, conseguiu não cair o 13 da Paraíba, que era um time que estava muito mal financeiramente, não estava pagando seus atletas em dia, estava atrasando salários e mesmo assim o time não caiu com a presença de Eduardo lá. E claro, também o Bismarck jogou na Série C, fez uma dupla em todos os três times nesse ano de 2019. O Eduardo hoje joga lá em Floriano contra a equipe do Coriçabá, vai ser um duelo importante para o futebol piauiense, porque desse confronto vai sair o primeiro time classificado para a Série A do ano de 2020 e amanhã, professor Galvo, teremos o Erense e Picos na cidade de Oeiras, onde muito possivelmente sairá o outro classificado para a Série A de 2020. A certeza de dois grandes jogos. Exatamente. As quatro equipes que ficaram para esse torneio decisivo já era esperado. Os confrontos é que está tão igual às equipes, está tão nivelado, que, como nós falamos ontem, aconteceu dos jogos até 20 minutos, a gente não sabia quem estava classificado, se em primeiro ou segundo. Ou seja, foi bem disputado, vão ser dois jogos maravilhosos e tem tudo para que essa final seja uma final de grande nível técnico e muito atrativa para o torcedor. Professor, falando agora sobre o handball piauiense, a gente tem um grande clube que é o GHC. A equipe piauiense terminou o Brasileiro Escolar de Handball em quarto lugar e, por isso, perdeu a vaga para o Mundial após oito anos. A equipe GHC é tetracampeão da categoria, jogou lá na Croácia, na Turquia, na França, no Catar. E os piauienses representaram o Brasil no Mundial de 2012. Realmente, o handball piauiense tem um grande triunfo, que é o GHC. É um time que valoriza muito o nosso esporte, que levanta o handball piauiense, professor Galva. Pois é, o Juliano, todo mundo conhece a história do Juliano, o professor Juliano, ele montou um ginásio justamente para trabalhar e colheu esses resultados. Infelizmente, esse ano, nós não tivemos a presença dele representando o Brasil, mas o trabalho dele para o handball é uma coisa que faz a diferença. Com certeza. O handball é antes e depois do professor Juliano. E ele pegava os jogadores, os atletas da escola municipal, e aí ele via dificuldade. Então, ele deixou, segundo contam algumas pessoas, que ele deixou de comprar apartamento, de melhorar de vida e tudo mais, para investir em fazer um ginásio. O ginásio é dele, todo equipado, voltado para treinar esses garotos. Então, está de parabéns, professor Juliano. E não vai ser esse tropeço agora que vai inodar a sua imagem no handball e no esporte piauiense. Está de parabéns por participar, por esses triunfos que vieram, mas outros virão, porque a gente conhece a sua persistência, conhece como o seu trabalho, a seriedade com que você trabalha. Professor Galva, e o vôleibol feminino? Chegou na sua segunda rodada, o Piauí perdeu por 3x7x0 para o Roraima, e hoje acontece o terceiro jogo da categoria. A oportunidade que o Piauí tem ainda de se classificar, contra o Espírito Santo, precisa vencer para se classificar. E aí a gente tem o vôleibol feminino do Piauí, que também está em ascensão, está buscando grandes resultados no cenário brasileiro. Teve a vitória na estreia contra a Rondônia, e agora teve esse tropeço. Então, hoje ele precisa vencer para seguir na competição. Vai jogar contra o Espírito Santo, e a gente deseja sorte ao Mano e suas comandadas, para que dê tudo certo e que a gente possa passar de fase com o vôleibol. Ciclismo e caminhada contra a poliomielite. Acontece nesse dia 13, no Rotary Clube de Terezinha, na Pissarra, e na Terezinha de Fátima. Realizam a ação o Endi Polinol, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e a vacinação do poliomielite. Essa é uma caminhada que tem uma causa social, é um torneio que tem uma causa social, e que o Arentes Pós-Claro precisa divulgar. É verdade. Essas campanhas de vacinação geralmente aparecem, hoje, com as fake news, dizendo que a vacina vai causar isso, que você vai injetar o vírus que provoca, e vai ser inoculado. Quer dizer, há uma desinformação danada. E isso prejudica exatamente o êxito da campanha. Então, de todas as formas que você puder divulgar, para que as pessoas possam fazer a vacinação, ela é necessária, é uma responsabilidade dos pais. Então, isso vai acontecer, esse evento esportivo, justamente para fazer com que seja lembrado essa ação da vacinação contra a poliomielite. Então, é uma ação muito justa, e a gente está aqui para divulgar, senhores pais, para que encampem essa campanha e não deixem seus filhos sofrerem futuramente, no caso da não vacinação. vão realizar lá entregas de informativos para a população, dos principais sintomas e causas, e os tipos de prevenção da poliomielite. A gente torce para que a população prestigie esse evento, vai ser agora nesse domingo, lá na Avenida Marechal Castelo Branco, e claro, a população precisa conhecer aí, todos os sintomas, todas as causas, como se prevenir dessa doença. O professor Gabon, ontem teve amistosos da seleção brasileira, é com muita tristeza que a gente fala da seleção brasileira, mais uma vez, em amistosos inocuos, em amistosos que não levam a nada, em amistosos que não tem público. Eu acho engraçado, professor Gabon, que a imprensa brasileira questiona o campeonato carioca não ter público, o campeonato piauí não ter público, e a gente vê a seleção brasileira jogando, não tem um torcedor brasileiro lá assistindo. Então, o problema vem de cima, o problema não vem de baixo. Olha, a torcedora do Brasil era assim, tinha uns 300 pessoas lá assistindo o jogo torcedor pelo Brasil. Ou seja, é realmente muito triste, além da dificuldade técnica que o Brasil tem para vencer partidas, empatou com o Senegal, ainda não ter torcida, realmente é muito triste para o futebol brasileiro, para a torcida do Brasil. Esses amistosos, ele pode ser classificado como amistoso, caça-níquel, está certo? Os patrocinadores vão fazer lançamento de suas campanhas e leva a seleção brasileira a rebote. Tecnicamente, é inviável esses jogos. Veja que só a distância, o desgaste físico, que você tem que se deslocar, e o nível técnico, quem é Senegal, no mundo, lógico, falando de futebol, e você vai jogar, o que é que vai trazer de proveito, de resultado, para você fazer os testes com os jogadores? E o pior, você convoca os jogadores, porque eu sou totalmente contra esse tipo de calendário que a CBF tem. Veja bem, quem é que sustenta os jogadores? Quem é que gasta com a aquisição dos jogadores? Quem paga seus salários? Os clubes. E os clubes têm um planejamento. Então, o planejamento é o quê? Nós vamos disputar os campeonatos estaduais, depois tem o campeonato brasileiro, desse campeonato brasileiro, os classificados vão para a Libertadores, e depois, quem almeja ganhar o campeonato, ir para a Libertadores e ir para a Tóquio. Então, chega no meio da competição, você tira os jogadores desses clubes, esses jogadores, inclusive, não são nem aproveitados. Está certo? E vem outra convocação, e esses jogadores que nem participaram do Amistoso, não são convocados, já chamam outras pessoas, outros atletas. Então, eu vejo uma coisa terrível. A situação da seleção brasileira é tão triste, que dá vontade até de mudar de assunto. Porque, a gente tem pouco tempo agora para continuar o programa, a gente tem que falar do Flamengo, que é quem realmente importa hoje no calendário do futebol brasileiro, quem está bem, quem está vencendo, e quem merece destaque. Eu queria colocar as imagens do jogo do Flamengo, se possível, o jogo do Flamengo que ganhou ontem do Atlético Mineiro, que é, isso sim, é uma coisa que a gente tem que mostrar, tem torcida, está lá, os dez maiores públicos do futebol brasileiro esse ano, do campeonato brasileiro, são da torcida do Flamengo, o Flamengo que venceu com propriedade, mesmo atuando contra a seleção brasileira, inclusive, que levou seus atletas, e tem mais seleções do mundo, e o Flamengo que merece aqui os nossos aplausos, que ontem venceu com o VAR, né, venceu com o VAR, Vitinho, Arão, e Renier. Exatamente. Ontem realmente foi o VAR que venceu o jogo do Flamengo. Foi o VAR, né, as iniciais dos goleadores. Agora veja bem, ontem a gente estava assistindo o jogo, tinha alguns torcedores de outros times, e me causou isso, quando o Vascaíno chegou e disse assim, olha, o Flamengo hoje é bonito de ver o Flamengo jogar, se você olhar o padrão de jogo do Flamengo, pode olhar todos os jogos depois que o Jorge Jesus chegou, menos o do Bahia, todos os jogos o padrão é o mesmo, tanto faz ele jogar fora ou dentro, eu volto a dizer isso, o padrão está lá definido, você vê que existe um trabalho do técnico, tá certo? E aí é muito bonito, eu achei muito importante quando aquele Vascaíno, um torcedor, pegou e falou, disse, olha, eu não gosto do Flamengo, estou aqui para torcer contra, mas é bonito a gente ver o Flamengo, porque ele está jogando um futebol muito bonito, para cima, e é isso que a torcida gosta. Então está de parabéns o Flamengo, e de parabéns ao futebol brasileiro. Falar sobre o Ilharão, o Ilharão que é um cara muito contestado pelas torcidas, inclusive já foi pela torcida do Flamengo, mas é um jogador decisivo, é um jogador que tem uma entrada na área, principalmente em cabeceios, que consegue fazer o Flamengo ser campeão, ser campeão não, desculpa, ganhar partidas, por exemplo, na eliminação contra o Corinthians, tudo saiu de um gol de cabeça do Ilharão, ontem o Atlético Mineiro tinha três zagueiros altos na disputa da bola, e o Ilharão conseguiu. Ele veio como elemento surpresa. Como elemento surpresa sempre está aparecendo. Então o Flamengo consegue tirar grandes jogadores, colocar outros grandes jogadores e manter o padrão tático. Professor Galba, quero chamar aqui a cartela para mostrar para vocês a grande e numérica torcida do Flamengo, que tem feito a diferença também esse ano, não é só o técnico, não é só o time, a torcida do Flamengo está aí. Os dez maiores públicos do Campeonato Brasileiro são a torcida do Flamengo, o único que ele não foi mandante foi contra o Vasco, mas também teve, porque logicamente a torcida do Flamengo em Brasília, e os dez públicos estão aí, acima de 52 mil torcedores. É realmente um absurdo o tamanho público, que vem fazendo e conquistando a torcida do Flamengo, professor Galba. Professor Luan, eu queria registrar também que o nosso amigo Domingo Sário, toda vez que o Flamengo vence, ele deixa de vir aqui para o programa. Professor Domingo, a gente não vai falar mais de Flamengo, você pode retornar, está certo? Você pode retornar ao programa, nós estamos sentindo a sua falta, e a gente promete que não fala mais do Flamengo quando você estiver aqui no bloco, está bom? Então seja bem-vindo, não nos abandone, está certo? Porque senão, você vai estar de férias o ano todo. Na verdade, na verdade, o Domingos está lá no sul do Piauí, que ele vai fazer a cobertura para a gente da Série B. Mas segunda-feira, Domingos, ganhando ou perdendo o Picos, ganhando ou perdendo o Flamengo, você vai estar aqui no Arena Esportes. A gente volta na segunda, às 12h30, trazendo tudo que vai rolar no final de semana no Esporte Piauí. A gente volta. A gente volta. A gente volta.